Ah, pentei esse novo Ah Ah Vai lá, rapaz Vai lá, tome Ah Trabalhar Trabalhar Sai daí, satanás Ah 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 Oi Ah Ah Vai Ah Ah wordt ? Tá. Pula pra cá. Pula pra lá e pula pra cá. Vai embora. Boa tarde. Boa. Boa tarde. Não, não, não. Me fedou, já. Não, não. Não, não. Pula. Vai, vai. Tá! Tá! Deus põe tudo pô, vai lá. Não mora com... Ah, olha a cor dele! O que ele tá legal? Aí, olha! Olha aí, mano! O que ele vai ficar, não? Olha aí! Olha aí, mano! Olha aí! Olha aí! O que ele vai ficar? É, a cueca perdeu. É, a cueca perdeu. É, a cueca perdeu. É, a cueca perdeu. É, a cueca perdeu.